O lançamento da Pedra Fundamental em fevereiro deste ano, sinaliza que as obras para o novo prédio da Conveste estão próximas. O projeto arquitetônico, feito por equipe do CPO da Unicamp, prevê área útil de cerca de 2.600 metros quadrados. Haverá espaço para abrigar todas as fases de correção das provas do vestibular. Nós temos aqui em torno de 30 funcionários que mereciam um espaço melhor. Hoje eles têm um espaço bom, mas com o prédio da Conveste novo, nós não vamos precisar mais pedir para o ginásio, pedir para a engenharia básica, alocar as provas aqui, alocar as provas ali. Ou seja, nós teremos um prédio exclusivamente Conveste, ou seja, tanto a parte administrativa quanto a parte acadêmica pronta no mesmo prédio. Além da agilidade, eu diria que a segurança e o sigilo são dois S que nós trabalhamos que você não pode abrir mão. Quando você trabalha com um número de 70, 75 mil pessoas, o sigilo e a segurança estão sempre em primeiro lugar. Estando tudo concentrado num único prédio, eu não tenho dúvida nenhuma que além de ágil vai ser muito, muito mais conveniente. Com o projeto pronto, a universidade agora deve abrir licitação para iniciar a obra, que será em um terreno ao lado da antiga sede. Um novo momento para a história de um dos vestibulares mais disputados do país. A realização do vestibular da Unicamp, além de toda a contribuição histórica em relação ao segundo grau, ao ensino médio, a maneira de encarar a educação básica, merece já, por isso, um tratamento especial. Mais ainda pelos relevantes serviços prestados à própria Unicamp. É por causa do vestibular que a Unicamp consegue construir a qualidade de tudo aquilo que faz. Ao receber bons alunos, a universidade constrói todo o sistema de ensino, de pesquisa e de relações com a sociedade. Então, a origem de boa parte dessas coisas é o vestibular. E dotar o vestibular das melhores condições possíveis de trabalho é essencial para que isso continue e, se possível, melhorar ainda mais. E dotar o vestibular do 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 vest